Nós vamos começar o último módulo do nosso curso, que trata de como efetuar vários tipos de medidas. Nós começamos o nosso curso com uma visão geral da área de controle e instrumentação, depois passamos para um segundo bloco abordando a parte do controlador, e em seguida o elemento final de controle, ou os elementos finais de controle. E agora falta então nós detalharmos um pouco mais sobre as técnicas de medição, ou como nós realizamos no campo industrial, medidas como por exemplo de temperatura, de pressão, de vazão, de nível, etc. E vamos começar esse bloco então com controle de temperatura. Bom, inicialmente nós poderíamos nos perguntar, por que medir temperatura? Creio que seja mais ou menos intuitivo a importância de se medir temperatura, mas aqui estão elencados alguns motivos. Por exemplo, nós desejamos produzir na indústria produtos de alta qualidade, com melhores condições de rendimento e segurança e a custos compatíveis. E isso de modo direto ou indireto vai demandar medida de temperatura, por exemplo, ligada à qualidade de um determinado produto. Ou garantir as questões de operação insegura. Sendo que a temperatura é a variável física mais importante que é medida nas indústrias. Então por isso que a gente está começando com a medida de temperatura. A gente vai iniciar na aula de hoje e terminar na próxima semana. E mesmo um pequeno erro em medição de temperatura pode ocasionar grandes aborrecimentos, ou isso ter um custo muito elevado a depender da situação. Então ter essa medida com uma relativa precisão pode ser fundamental, pode ser crítico em vários casos. Um exemplo de setor que a temperatura é uma variável extremamente importante é na indústria farmacêutica. Não só na indústria farmacêutica, mas aqui está colocado como um exemplo. Uma medição incorreta ou imprecisa de temperatura pode arruinar um lote inteiro de produto. E geralmente são produtos que têm um valor agregado muito alto. Isso se deve ao motivo de que uma medida de temperatura para menos é um erro para menos, ou seja, a temperatura real, além do valor medido, pode comprometer completamente a qualidade de um produto farmacêutico. E também em questões de segurança, tem o que se chama de segurança intrínseca. E essa segurança intrínseca, então, ela necessita ser monitorada e precisa ser garantida. E uma das variáveis que afetam bastante a segurança intrínseca é justamente a temperatura. Haja vista, por exemplo, em reações exotérmicas, nas quais a gente tem a liberação de calor. Se essa reação ocorrer de modo descontrolado, pode levar até a explosão no limite de um determinado equipamento ou de uma unidade inteira. Volta e meia a gente vê notícias aí nos jornais de casos como esse. Uma outra situação ainda que a medição de temperatura é extremamente importante é o que se chama de transferência de custódia. A transferência de custódia é quando nós temos duas indústrias ou duas empresas, uma vendendo o produto para a outra, e essa transferência é feita de modo automático. Como eu não coloquei a figura aqui. Mas, enfim, na transferência de custódia, então, a gente tem, por exemplo, a Petrobras produz etileno numa refinaria e a Braskem ou uma outra empresa petroquímica compra esse etileno, porque é a base da produção de vários produtos petroquímicos, dentre os quais os plásticos, por exemplo, na fabricação do polietileno. Então, como que geralmente é feita a transmissão do etileno, que é um gás? É feito através de uma tubulação que sai da Petrobras, atravessa uma rua e entra na unidade, por exemplo, da Braskem, ou de qualquer outra petroquímica. Então, a Petrobras que vende o gás etileno precisa medir a quantia que ela está fornecendo à Braskem, e a Braskem, por sua vez, precisa medir para saber o quanto que está comprando da Petrobras. Semelhante ao que ocorre nas nossas casas com a cobrança da fatura de água. A gente tem um fornecimento contínuo de água nas nossas casas e tem um medidor que vai acumulando o volume que o consumidor, os usuários da casa estão consumindo ao longo do mês. E no final do mês, então, vem a fatura. Isso é um exemplo de transferência de custódia. Ou, no caso da Petrobras, vendendo o etileno para uma empresa petroquímica, também isso é feito de modo semelhante, através de uma tubulação que sai de uma unidade e vai para uma outra unidade. Como são grandes volumes e materiais que têm um certo valor agregado, então, a medição precisa dessa quantia fornecida, ela é muito importante. Por quê? Porque isso tem a ver, então, com a quantia que vai ser faturada no final do mês. Então, garantiram uma medida precisa, por exemplo, de vazão de gás. E vazão de gás geralmente é medida, então, aliás, a quantia máscara de gás que foi fornecida, geralmente perpassa pela medição de pressão, temperatura e volume. Então, a temperatura é uma variável importante na transferência de custódia. E outros exemplos que nós poderíamos elencar, por exemplo, em bioreatores farmacêuticos e fomentadores, reatores químicos em geral, colunas de destilação e em vários outros equipamentos que estão listados aqui, a medição de temperatura é extremamente importante nesse tipo de equipamento para garantir a operação adequada desses equipamentos. É uma variável-chave na operação desses equipamentos. Basta pensar, por exemplo, no cristalizador. Então, se a temperatura não estiver sendo medida convenientemente, pode ser que o cristal não se forme. Ou num reator com liberação de calor, que a temperatura pode passar do valor desejado, etc. Então, quando nós falamos em temperatura, nós temos que recordar três fenômenos ligados às ciências térmicas que estão envolvidas, direto ou indiretamente, com a temperatura. Esses três fenômenos, então, que aparecem nos campos diversos envolvendo temperatura, na termometria, na pirometria ou na criometria, que são apenas termos técnicos para designar determinadas áreas envolvidas na medição de temperatura. Termometria geralmente se refere à medição da temperatura em valores próximos à temperatura ambiente ou relativamente próximos. Pirometria já seria a medida de temperatura a altas temperaturas e criometria a baixas temperaturas. Mas nos três casos, então, que têm a ver com a ordem de grandeza da temperatura medida, nós temos os fenômenos de temperatura e calor. Temperatura não se confunde com calor, porque temperatura é simplesmente o grau de agitação térmica das moléculas. E calor é a transferência dessa energia na forma de agitação térmica das moléculas de um corpo para o outro. E essa transferência de calor, ela se dá segundo três fenômenos, que são bastante estudados em fenômenos de transporte, que é a condução, a radiação e a convicção. Nessa figura aqui fica bem clara a distinção desses três fenômenos. Então, a gente tem aqui uma chaleira, que está em cima de uma chapa quente, assim como uma frigideira e uma fonte de calor, algo sendo, um corpo sendo queimado, por exemplo, madeira sendo queimada. Então, como que o calor sai aqui da região da chama e chega até a chapa nesse material aqui, vamos supor que seja um material metálico? Então, esse calor chega aqui principalmente por radiação, pela ordem das temperaturas envolvidas aqui, pelo mecanismo físico, etc. Então, principalmente por radiação. Aquela situação em que a gente está em frente, vamos pensar, você está numa noite fria em frente a uma fogueira. Na sua frente você está sentindo o calor, porque você está recebendo a radiação vindo direto da fogueira até você e nas suas costas você está sentindo frio. Então, justamente, devido principalmente à radiação, que a gente tem essa sensação de calor de um lado e de frio de outro lado. Então, o calor se propagando por radiação, sai da região da chama e chega até o metal, que está em contato, então, com a chaleira e aqui com a frigideira. Como a frigideira é supostamente também de material metálico e em contato com outro material metálico, a transferência de calor de um para o outro se dá por condução. Então, é uma propagação de calor dentro de um corpo sólido. E, supondo que a chaleira esteja cheia de água, o calor, então, que sai da chama, chega até a superfície metálica por radiação. Por condução, ele chega até o material metálico que é feita a chaleira, só que internamente dentro da chaleira, esse calor vai se propagar no líquido, principalmente através de convecção, por movimento. Então, agora, como o material é líquido, ele tem já a mobilidade, é capaz de se movimentar, e daí nós vamos ter a presença desse fenômeno, então, convecção. Então, convecção, condução e radiação são as três maneiras que o calor pode se colocar em movimento em que pode ter fluxo de calor. Isso é importante em termos de temperatura, de medição de temperatura, porque ao instalar, por exemplo, um termopar, que é um instrumento de medida de temperatura, num determinado equipamento, geralmente a gente vai ter os efeitos de convecção e de condução presente, radiação somente quando maiores temperaturas mais altas estiverem envolvidas, como, por exemplo, numa caldeira, mas num equipamento sem ser uma caldeira, um forno em que não há queima, geralmente a convecção e a condução predominam. E isso tudo vai causar um certo atraso, porque tanto a convecção quanto a condução elas não são instantâneas. Basta a gente pensar, por exemplo, aqui no próprio caso da frigideira, você coloca ela numa superfície quente e demora um tempo para que ela se aqueça, então demora-se um tempo para o calor se propagar. Em termos de medição, isso é importante, é relevante essa informação, porque isso vai ditar para a gente o quanto tempo que a gente tem que esperar o instrumento entrar em equilíbrio térmico com o corpo que ele está medindo a temperatura para que a medida seja adequada, para que a medida seja fiel. Caso contrário, se a gente coloca um instrumento que quer medir a temperatura, mas não tem tempo suficiente para ele entrar em equilíbrio com o corpo com o qual ele está medindo a temperatura, ele vai medir um valor abaixo, um valor aquém do valor real. Então, a medida de temperatura ela é feita utilizando-se escalas, essas escalas são arbitrárias, embora nos últimos tempos tem se tentado colocar essas escalas, embora sejam arbitrárias, mas baseadas em fenômenos físicos universalmente reprodutíveis. de modo a que essas escalas fiquem cada vez mais universais. Então, nós temos vários fenômenos físicos que podem ser tomados como sendo referências, como, por exemplo, evolução do oxigênio, ponto triplo da água, solidificação do estanho e assim por diante. Então, essa é a base para se construir que é o que se chama de escala internacional prática de temperatura, que em inglês, então, é essa sigla IPTS. Essa escala, então, foi proposta pela primeira vez em 68 e sofreu uma revisão em 1990, dando, então, esses valores aqui, esses valores sendo atribuídos, a cada um desses fenômenos aqui. E como que se procede a construção de uma escala? Por exemplo, a escala Celsius. Então, a água em equilíbrio com gelo. A essa mistura na escala Celsius é arbitrado o valor como sendo zero e a água em evolução a uma atmosfera, o valor 100. E depois, então, se divide esse intervalo de zero a 100 em 100 subintervalos, tendo, então, origem à escala Celsius. Era uma escala relativa porque o valor aqui de zero para a água em equilíbrio com gelo e o valor de 100 para a água em evolução foram dados de forma arbitrária. A mesma coisa é a escala Fahrenheit. em que se mudam apenas os valores numéricos aqui de zero para 32 e de 100 para 212 e o número de divisões aqui em 180 partes. Então, também levando a uma escala arbitrária. Paralelo a essas escalas relativas tem as respectivas escalas absolutas, que são aquelas, então, que corresponderiam a valores numéricos em consoância com o fenômeno físico. Então, por exemplo, na escala Celsius, a partir de zero, que é a água em ebulição com gelo, se um corpo for sendo resfriado, resfriado e resfriado, no limite ele pode ser resfriado apenas até menos 273,15, que seria o ponto em que cessaria toda e qualquer agitação das moléculas. Então, um valor ideal, um fenômeno ideal a ser atingido, que na prática é quase que impossível atingir. A esse valor, então, de menos 273,15 graus Celsius, a escala absoluta correspondente, então, ele deve ser atribuído o valor zero e de 273,15, que é o correspondente aqui ao ponto zero, até 373,15, também sem divisões, já que, sendo a escala Kelvin a correspondente em absoluta à escala Celsius, ela tem que ter o mesmo número de divisões aqui. A mesma coisa vai acontecer com a escala Rankine, que tem que ter o mesmo número de divisões à escala Fahrenheit, e também tem que ser atribuído o valor zero na cessação de agitação das moléculas, correspondendo à Fahrenheit a menos 459,67 graus. E definida, então, uma escala, ou mais de uma escala, como a gente vê aqui, quatro escalas, duas relativas e duas absolutas, a gente pode converter qualquer valor de uma para a outra usando uma regra de três composta. Então, por exemplo, a conversão entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Então, eu conheço os intervalos 100 e 212, 0 e 32, então, eu conheço quatro valores. Se eu tiver um valor intermediário aqui, por exemplo, 50 graus Celsius, eu quero saber qual que é o valor correspondente na escala Fahrenheit, uma regra de três composta. Então, 100 menos 0 está para 212 menos 32, assim como 100 menos 50 está para 212 menos x. E assim nascem, então, as fórmulas, as expressões matemáticas que a gente tem já na forma simplificada de conversão entre uma escala de temperatura e outra escala. Então, isso permite, obviamente, que a temperatura medida no equipamento em qualquer escala possa ser expressa em qualquer outra escala através dessas expressões convenientes de conversão de unidades. Lembrando, então, que essas expressões aqui são para valores medidos de temperatura e que se a necessidade for converter delta ou intervalo, a gente tem que usar essas informações aqui embaixo. ou seja, em termos de delta, então, uma variação de um grau Fahrenheit é igual, necessariamente, à variação de um grau Rankine e a mesma coisa, a variação entre um grau Celsius, a variação de um grau Celsius é igual à variação de um Kelvin. E aqui só aparece aqui os cinco nove avos por conta da igualdade matemática que colocando a escala Fahrenheit como sendo aqui a referência à base. Os instrumentos que são responsáveis, então, por medir temperatura, eles vão sofrer uma normatização e padronização. As cinco normas mais comuns são essas mostradas aqui. Isso vai ficar bem claro quando a gente vê a parte de termopares, como que essas normas influenciam, então, na fabricação de um equipamento norte-americano. Sendo que as normas hoje mais importantes para a gente são as normas ANSI, que é a norma norte-americana, a norma DIN e a norma japonesa talvez sejam as mais importantes, que são países cujas empresas têm mais tradição na área de fabricação de instrumentos de medição, principalmente de temperatura. antes de nós começarmos, então, detalhando os métodos, os diversos métodos de medição de temperatura, a gente vai ver um pequeno vídeo que vai mostrar de modo geral para a gente intercalando aqui a aula para não ficar tão monótono. Esse vídeo vai nos falar, então, a respeito da importância de medição da temperatura no contexto industrial, no contexto da indústria de processos. da indústria que vai ter a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver Tenho um pouquinho de paciência porque o computador está meio lento. Most likely you've heard about RTDs, thermocouples, thermistors, semiconductor-type elements, and so on, which will be addressed here. Before I get into details on this subject, let's see what a temperature sensor, or temperature transducer, is, and what does a temperature transmitter mean. Generally, a sensor or transducer is a physical device which is capable of transforming one type of process variable to my favorite signal type. To elaborate on this generalized sentence, let me give you an example. Temperature, pressure, flow, etc., are some process variables, and actually, they are physical characteristics of our real world. So, here we have an important information, which is temperature, pressure, pressure, level, etc., are real physical variables. And to measure these variables, what are we going to produce as information, for example, to send to a controller? This is the question that is being sent directly here. With modern technology, and because of tremendous advances in electrical engineering in the past century, we like to transform every measurable process value into an electrical signal. And a temperature sensor is a device which will transform the temperature into an electrical signal, signal, no matter how tiny the amount of this signal might be. So far, I took a big first step, which was the transformation of temperature into electrical signal. Based on different sensor technologies, this signal may have different ranges, and for industrial applications, I need to have my signals limited to some universally accepted electrical signal ranges. Today, some of these globally accepted electrical signal ranges are 4 to 20 milliamps, 1 to 5 volts, 0 to 10 volts, etc. So, these are the protocols of transmission data that we saw in the telemetry. And when we transmit the signal using an electrical signal, using an electrical signal, we can establish the protocol, which is the agreement of transmission of the signal, in current or voltage. And we see that the most common current is 4 to 20 milliamps. So, here, the idea is what? Transforming the temperature value, whether it be in Celsius, Rankine, Fahrenheit, etc., to a current current value in 4 to 20 milliamps, so that this temperature information will be propagated towards the control room, towards the controller, etc. A temperature transmitter is a device which transforms the tiny output of a temperature transducer to one of these standard signal ranges. Now, let's get back to different temperature transducer technologies. Here, we have the main parameters of the temperature, which are four that were elencated here, so that these two first ones here are more applicable to equipment, and here, these two last ones here are more in the context of temperature measurement, but in the circuit eletrônicos, which we use, for example, for example, to measure the temperature of a forno, of a column of destilations, of a reactor, not. These are these here. These are more used in circuits eletrônicos, in which we need to measure the temperature also. Then, we will be able to measure the temperature using thermoparts, and in the next week, we will be able to measure the temperature using RTD, which is a thermorresistência. Não foi mencionado, não está nessa figura aqui, mas o primeiro método de medição de temperatura que a gente tem, importante no contexto industrial, é a medição de temperatura por dilatação ou por expansão. Então, aqui, qual que é a ideia? Utilizar um fluido, um líquido ou um gás e à medida que ele dilata, a partir de um reservatório que ele dilata mais ou menos, então, pela leitura de um menisco, no caso de um fluido que seja líquido dilatando, a gente tem o valor de temperatura numa escala graduada. Então, esse é o princípio de funcionamento, a dilatação ou expansão de um termômetro usando líquido no recipiente de vidro. Então, esse é o primeiro dispositivo que a gente tem que utiliza essa técnica. É um dispositivo relativamente frágil, porque o líquido está encapsulado no vidro e a depender do líquido que se utiliza, então, para fazer a dilatação ou a expansão, então, se for mercúrio, álcool etílico ou tolueno, então, nós temos faixas distintas ou ranges distintos de serem medidos em função do ponto de solidificação e do ponto de evolução desses líquidos. Então, por exemplo, se o líquido que preencher o termômetro foi o tolueno de menos 92 a mais 110 e álcool etílico de menos 115 a 78 e mercúrio de menos 39 a 357. Aliás, aqui são os pontos de ebulição e aqui a faixa, o range de medida. E nós podemos observar o quê? Que no caso do álcool etílico e do tolueno, o range de medida está dentro da faixa do ponto de solidificação até o ponto de evolução, né? Então, de menos 115 a 78, então, utiliza-se a faixa de apenas menos 100 a 70. Aqui, o ponto de solidificação menos 92, aqui mais 110, então, a medição de menos 80 a mais 110. Então, aqui é um subintervalo dentro do intervalo maior de ponto de solidificação e de evolução. A exceção é do termômetro de mercúrio, cujo ponto de evolução é mais 357 graus Celsius, mas ele pode ser utilizado para medir a temperatura até 550. Bom, mas o mercúrio não vai entrar em evolução se eu tiver uma temperatura maior do que 357? Sim, se a pressão for a 1 atm. Então, o que se faz é preencher o termômetro de mercúrio com gás inerte, na parte não preenchida pelo líquido, de modo a aumentar a pressão interna dele e, assim, fazer com que o seu range de temperatura se estenda bem além do ponto de evolução normal. Então, esse é um termômetro, né? Que utiliza esse... são três termômetros, né? Mostrando esse princípio. E, na utilização industrial, onde que a gente utiliza, então, um termômetro, a dilatação de líquido em recipiente de vidro, principalmente em laboratório, uma utilização indoor, né? Interna. Por quê? Porque para medição de temperatura no equipamento, no contexto de chão de fábrica, céu aberto, não é muito adequado justamente pela fragilidade que esse tipo de termômetro apresenta. E aqui uma observação, né? Que, atualmente, a venda de termômetro de mercúrio para uso doméstico não é mais permitida pela Anvisa, por questões de contaminação do meio ambiente, né? Bom, e se eu quiser utilizar esse mesmo princípio de dilatação de líquido, mas agora na utilização no chão de fábrica, para a medição de temperatura de um equipamento, o que que se faz é agora encapsular esse líquido num recipiente metálico e não mais num recipiente de vidro. Isso se faz, então, utilizando o que se chama de tubo de bourdon. E como que ele, então, funciona? Então, a gente tem também o reservatório do líquido, também um capilar no qual o líquido vai dilatar mais ou menos, né? Que ele vai aumentar de volume. Só que esse capilar agora é inteiramente preenchido pelo líquido, então, vamos supor que o líquido aqui seja mercúrio. Então, em toda região que está em verde aqui tem mercúrio. Como essa última região aqui é na forma de um arco, e isso aqui ele está encapsulado no metal, o que que vai acontecer? Esse arco aqui, à medida que o mercúrio dilata mais ou menos, ele vai se abrir mais ou menos. O ângulo de abertura do arco aqui vai aumentar. E esse mecanismo, então, é preso, é conectado a um ponteiro. E esse ponteiro, então, à medida que o arco aqui dilata mais ou menos, o ponteiro gira aqui nesse sentido, mostrando, então, a temperatura numa escala graduada aqui de fundo. Então, é isso que a gente tem em termos práticos. Então, um dispositivo metálico com uma parte rígida e uma parte flexível. E aqui, então, o visor. Toda essa parte que está preenchida pelo líquido, por exemplo, o mercúrio. E aqui dentro, então, está essa estrutura que é chamada de tubo de burdon. Então, o tubo de burdon é quando a gente faz o uso, então, desse dispositivo aqui semicircular. E, à medida em que ele dilata, ele aciona, então, um ponteiro para marcar aqui o valor da temperatura. Uma desvantagem desse tipo de termômetro é que ele não é recomendável para utilização em malha fechada, para controle, porque ele tem um tempo de resposta relativamente grande. Por quê? Porque depende de todo o reservatório aqui, entrar em equilíbrio térmico com o corpo que ele está medindo a temperatura, que é essa parte aqui, ela tem que entrar em equilíbrio térmico com o corpo. Então, a gente tem o corpo, aqui tem o metal que está encapsulando o líquido e ainda tem o líquido lá dentro. Então, são todas resistências aí que vão se colocar na forma de condução e de convecção. E, depois que ainda tem esse mecanismo, o mercúrio tem que dilatar por toda essa coluna aqui. Então, isso faz com que o tempo de resposta dele seja grande. Ele demora para a temperatura aqui marcar o valor correto, o valor de equilíbrio com o corpo que ele está medindo. Então, por isso que para fins de controle, em que geralmente esse tempo de medida tem que ser mais rápido, ele não seja adequado. Esses são os líquidos mais utilizados e as suas respectivas faixas, então, de utilização. Então, a gente vê que, a depender do líquido, a gente pode ter temperaturas da ordem de 500, 550 graus, mas, a depender do líquido, pode ser bem mais baixa esse valor superior de temperatura. O valor inferior também não passa dos menos 100 graus. Ao invés do termômetro ser preenchido por um líquido, ele pode ser preenchido também por um gás. Então, é exatamente idêntico, a única diferença é que, ao invés de, na parte interna ser líquido, vai ser um gás e é o mesmo mecanismo de funcionamento. Então, esse primeiro tipo foi, nós mostramos aqui, então, dois tipos, né? Que são ambos termômetros à dilatação de líquido em recipiente de vidro, que é este aqui, ou recipiente metálico, que é esse daqui. Um segundo grupo de medidores de temperatura que também se baseia na dilatação, mas agora é na dilatação de dois sólidos em contato, é o termômetro bimetálico. Então, ele chama bimetálico justamente porque tem dois sólidos soldados em contato entre si. São duas lâminas metálicas. E o que acontece com essas lâminas metálicas? Elas são soldadas e, geralmente, enroladas, como está mostrado na figura aqui. E quando a temperatura varia, deixa eu pegar uma figura aqui que fica mais clara. Esse tipo de termômetro, ele é bastante utilizado em medição de temperatura doméstica, por exemplo, em fornos domésticos, estufas, churrasqueiras, etc. Então, aqui a gente tem os dois metais... Aqui está mais claro. Então, aqui a gente tem os dois metais soldados. E, à medida, então, que a temperatura varia mais ou menos, o que acontece? Um metal se dilata mais em relação ao outro. Então, isso faz com que também haja aqui uma deflexão ligada a um ponteiro, um mecanismo ligado a um ponteiro. E esse ponteiro, então, lido frente a uma escala, vai fornecer o valor de temperatura. Aqui está essa figura, mostra melhor o mecanismo físico. Então, aqui a gente tem os dois metais. Eles estão soldados um no outro. Aqui a gente tem uma certa temperatura inicial. E aqui, numa outra temperatura. O que aconteceu? Vamos supor que aqui houve um aquecimento, então, desses dois metais. E esse metal aqui, em verde, ele tem um coeficiente de dilatação maior do que esse outro mais claro aqui. Então, o princípio de funcionamento do termômetro bimetálico são dois metais soldados com coeficientes de dilatação diferentes. São duas tiras metálicas, duas chapas metálicas. Como os coeficientes de dilatação térmica são diferentes, o que acontece? Quando ele é exposto a uma maior ou menor temperatura do que essa em que os dois estão perfeitamente alinhados, como um dilata mais do que o outro, isso vai ocasionar uma deflexão da chapa. E essa deflexão conectada, então, a um ponteiro é justamente o princípio de funcionamento desse tipo de termopar. Para fazer com que uma chapa bem grande caiba num comprimento pequeno, o que se faz geralmente é o que está mostrado nessa figura aqui, que é colocá-la na forma de espiral. Então, esse aqui corresponde a uma chapa bem longa, que foi torcida na forma de espiral, só para que essa parte aqui, que vai entrar em contato com o corpo, que vai ser medida a temperatura, fique num comprimento menor. Caso contrário, ele teria que ficar muito longo para ter uma precisão maior aqui de leitura. Por quê? Porque a precisão da leitura dele aqui está relacionada à deflexão, esse ângulo de deflexão aqui. Quanto maior o ângulo de deflexão, maior vai ser o range de temperatura que ele vai medir, e também mais precisa pode ser essa medida de temperatura. Então, por isso que utiliza-se um comprimento grande, e para fazer ele caber num espaço menor, é enrolado em espiral, fazendo com que a gente tenha também esses tipos aqui, de comprimento menor, maior, intermediário, etc. Então, esse é o termômetro bimetálico, um termômetro que também utiliza o fenômeno da dilatação, mas aqui envolvendo dois metais e metais com coeficiente de dilatação diferentes. Geralmente são termômetros utilizados aí de menos 50 até mais 800 graus, então a temperatura superior pode ser bastante elevada, e tem uma precisão que está aí na ordem de mais ou menos 1%, né? Então, dependendo da precisão desejada, ele pode atender perfeitamente, e é um instrumento relativamente barato. Então, essa é uma das suas vantagens, o fato dele ser barato, e ele tem, então, esse atrativo. Bom, esses dois primeiros grupos, então, fizeram uso de um princípio físico, que era a dilatação, tanto no termômetro de dilatação de líquido, quanto no bimetálico. Agora, a gente tem um terceiro grupo que vai utilizar um princípio físico completamente distinto, que é o termopar, que é o medidor de temperatura mais comum que a gente tem na utilização industrial. Pode ser tanto para fins de laboratório, quanto para chão de fábrica, e, principalmente, para chão de fábrica. Embora não seja o tipo de medidor de temperatura mais preciso, mas ele é o mais comum porque é muito barato. O termopar é um dispositivo extremamente barato. E qual que é o princípio de funcionamento desse medidor de temperatura? É um efeito termoelétrico. É um efeito chamado de efeito Seabec. Já a gente vai ver aqui um slide que vai mostrar melhor sobre isso, mas é um efeito que foi descoberto por esse pesquisador chamado Seabec, século XIX, que diferentes metais colocados em contato, quando as suas extremidades são expostas a diferentes temperaturas, podem gerar uma corrente elétrica entre eles. Então, por isso que é um efeito termoelétrico. Então, a energia térmica, o calor, gerando energia elétrica. Por isso, é um efeito termoelétrico. Esse é o princípio, então, de funcionamento do termopar. Não é dilatação, como nos dois grupos anteriores, e sim geração de corrente elétrica, geração de uma fênia, de uma força eletromotriz, a partir da energia térmica. Para isso, é necessário, então, que haja dois condutores metálicos. Utilizam-se tanto metais puros quanto ligas metálicas, mais como são ligas metálicas. Numa extremidade, esses dois metais estão soldados. Essa extremidade, a gente vai chamá-la de junta quente, ou junta de medição do termopar. E na outra extremidade, é feita a medição da força eletromotriz. E essa junta, onde é feita a medição, é chamada de junta fria, ou junta de referência. Então, está aqui a figura mostrando um termopar. Então, são dois metais. Aqui está um metal, outro metal. Numa extremidade, eles são soldados. Essa é chamada, então, junta de medição, ou de junta quente. E, na outra extremidade, eles são conectados a um meditor de fênia, de força eletromotriz. Essa, então, a gente vai chamar de junta fria, ou junta de referência. Pode ser aqui, ou pode ser aqui, porque, em termos de fênia, é a mesma coisa. Tanto é que está sendo feita a leitura aqui nesse ponto. Então, o aquecimento da junção dos dois metais, ou seja, quando a gente faz com que a temperatura na junta quente seja diferente da temperatura na junta fria, Então, somente quando essas duas temperaturas são diferentes, há a formação, então, de uma fênia, de uma força eletromotriz. Esse é justamente o efeito C-Bec. E essa tensão, então, essa força eletromotriz, é medida com um milivoltímetro. Essa corrente gerada, geralmente, ela tem uma voltagem muito baixa. Então, é medida com um milivoltímetro. E, através, então, da força eletromotriz medida, a gente pode correlacionar isso com a temperatura e até o ponto mesmo daqui já indicar a temperatura de modo direto. Isso já supõe aqui um mecanismo interno aqui, um circuito eletrônico, que transforma, então, de força eletromotriz para temperatura. Isso a gente vai detalhar melhor na aula da semana que vem. Esse efeito C-Bec, ele é explicado, do ponto de vista física, que todos os metais têm elétrons livres. Então, a quantia de elétrons, o movimento desses elétrons livres, ou o fluxo dos elétrons livres, eles mudam com a temperatura do corpo, com o gradiente de temperatura do corpo. Então, esse é o princípio de funcionamento desse efeito C-Bec. Aqui está, então, o termopar numa outra figura, mostrando, então, a junta quente, a junta em que se unem os dois metais, em que se soldam os dois metais, e a junta fria, a junta de medição. E aqui está numa temperatura, então, T1, diferente dessa daqui. Quando essas duas temperaturas são diferentes, gera-se, então, uma força eletromotriz aqui, que é registrada. Esse dispositivo, o termopar, ele tem algumas características importantes que são bastante relevantes na utilização prática do termopar, que a gente vai detalhar em seguida. Mas antes da gente detalhar, a gente vai ver um outro pequeno vídeo aqui, que mostra um termopar na prática, na vida real, vamos dizer assim. E até com alguns experimentos aqui, que dá para se fazer em casa. Esse é um pequeno vídeo de um professor da USP, explicando, então, o que é o termopar, o princípio de funcionamento e aplicações do termopar. Vou colocar aqui, aumentar a velocidade aqui, dá bem para entender como é a velocidade mais alta. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês de como funciona o termopar. O termopar, o princípio de funcionamento, é ligado com a termoeletricidade. O que é termoeletricidade? É a parte da física que estuda transformação de energia térmica e energia elétrica e vice-versa. Existem vários efeitos que estão dentro da termoeletricidade. Um é o efeito SIBEC, o efeito Peutier e o efeito Joules. O efeito SIBEC é o efeito em que você transforma calor em energia elétrica. O efeito Peutier é o inverso do efeito SIBEC. Então, o termopar utiliza o efeito SIBEC. Por quê? Porque a gente quer medir temperatura e a temperatura está relacionada a calor. Então, a gente transforma calor em eletricidade. O inverso disso é o efeito Peutier. E tem ainda o terceiro efeito, que é o efeito Joule, que é a dissipação de energia na forma de calor quando tem-se uma resistência elétrica. O efeito Joule, que é nosso conhecido já há muito tempo, que é aquele efeito que você passa corrente por uma resistência e gera calor. O efeito Joule é irreversível. A pessoa, ao observar esses efeitos, foi o SIBEC, tanto é que o efeito tem o seu nome. Então, ele pegou uma junção, dois materiais diferentes, e submeteu a esse material a uma diferença de temperatura e viu que aparecia uma tensão. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque todo mundo estava querendo descobrir novas baterias para competir, de certa forma, com o volta. O que acontece quando você aquece o metal? Quando você provoca uma diferença de temperatura no metal, os portadores, os elétrons, eles correm para a parte mais fria do metal. É isso que acontece. O que foi que o SIBEC fez? O SIBEC pegou dois metais diferentes, por exemplo, cobre e alumínio. E submeteu esse par, a junção desse par a uma diferença de temperatura. E ele observou que apareceu uma corrente. Estava inventada uma bateria, né, que ela não precisava nem de eletrólito, ela era diferente da bateria de volta, a bateria de volta usava o eletrólito, que era a Coca-Cola, e também era diferente do que o FADRA tinha observado, também não precisava de campo magnético. A única coisa que você precisava era de uma junção entre dois metais. Então, aqui, eu tenho um fio de cobre e um fio de alumínio. Um arame de alumínio, eu enrolei só os dois, eles estão enrolados. Eu raspei e enrolei. E eu raspei aqui também para tirar o verniz, que o verniz é isolante. Se eu colocar aqui um voltímetro, tá, e aquecer, vai aparecer uma tensão. Tá? Então, vamos ver o seguinte, está aqui, olha. O meu voltímetro está aqui, tá? Então, ele tem dois fios, né, um de cobre e um de alumínio, e numa ponta ele soldou esses dois fios, e na outra ponta ele vai conectar, então, a um voltímetro. Ele está flutuando porque as pontas estão abertas, ele está pegando ruído. Então, quando eu ligar aqui, vou ligar aqui, ó, no negativo, no cobre, no alumínio, coloquei o polo negativo, e aqui eu vou colocar o positivo. E agora ele está marcando zero volts lá. E eu vou aquecer essa junção, tá? E observe o que vai acontecer aqui, tá? Então, eu vou aquecer essa junção, ó, olha o que vai acontecer. Começa a aparecer uma diferença de potencial. Começa a aparecer uma corrente. Quando eu tirei o fogo, ele começa a esfriar, isso aqui vai diminuindo lentamente. Então, isso foi o que o Cibec observou, tá? Outro tipo de montagem que você pode fazer é uma montagem assim, olha, dois termopares em série, tá? Então, observem aqui. Esse aqui que ele vai mostrar agora é extremamente importante porque esse vai dar, de fato, a base da utilização do termopar na vida real. Eu tenho, nesse aqui simples, eu tenho alumínio e cobre. Eu montei um outro aqui, parecido com esse que eu estou mostrando aqui, ó. Alumínio, cobre, e cobre, alumínio. Então, aqui são três partes que são montadas da forma dessa figura aqui. Alumínio, cobre, e alumínio. E aqui o multímetro colocado nessa posição aqui. Isso faz com que agora, ao invés de ter uma junta quente e uma junta fria, a gente tenha, ó, duas juntas quentes e uma junta fria. e cada uma dessas duas juntas aqui, aqui a gente vai chamar isso aqui, então, de junta de referência, por exemplo. Eu posso colocar essa junta de referência em contato com o corpo que tem uma temperatura conhecida, por exemplo, água em equilíbrio com gelo. E aqui, essa outra extremidade com o corpo que eu quero medir a temperatura. Então, com isso, eu vou ler a voltagem que vai ser formada aqui, dessa temperatura, em relação a essa aqui que eu estou tomando como referência. E daí dá, então, a utilização direta dele na escala, por exemplo, Celsius, tomando aqui a água em equilíbrio com gelo como sendo zero graus. Então, a temperatura que eu medir aqui vai ser em referência a essa aqui que eu tomar como sendo, que eu colocar ele no corpo como sendo a referência. Essa aqui eu tenho duas junções de cobre e alumínio, cobre e alumínio. Agora, elas estão em oposição. Se eu provocar o aquecimento dessa aqui, eu vou ter uma tensão em um determinado sinal. Vamos supor que seja um sinal positivo. Se eu aquecer essa aqui, eu vou ter um sinal negativo. Se as duas forem aquecidas com a mesma temperatura, ela vai ter uma diferença de potencial zero, porque isso aqui são duas baterias que estão em oposição. Então, vamos ver se é verdade. Está aqui. Vou ligar o negativo aqui e vou ligar o positivo aqui. E eu vou aquecer em uma das junções. Está marcando zero lá. Eu vou aquecer aqui. Deu uma tensão negativa. Se eu aquecer essa aqui, vai dar uma tensão positiva. Então, uma está em oposição à outra. Qual é a ideia desse tipo de montagem? A ideia é o seguinte. Eu posso colocar isso em uma temperatura de referência. Por exemplo, gelo. E eu posso usar esse cara aqui para medir a temperatura do outro material que eu quero. Do forno, qualquer outra coisa. Então, isso aqui pode ser usado como um tipo de termômetro. Só tem o seguinte. A diferença de potencial que esse sisteminha gera é muito, muito pouco. Eu estou na escala de milivolts e foi 0,3, 0,5. Então, eu estou em décimo de milivolts. O Ciberc não conseguia medir isso naquela época. Ele não conseguia fazer esse experimento. Ele não tinha um voltímetro tão sensível quanto esse. A montagem que ele fez foi uma montagem assim. Então, isso aqui é um metal e isso aqui é um outro metal. E esses metais estão unidos aqui. Aqui tem uma junção e aqui tem uma outra junção. E ele aquecia aqui. Agora, vai passar uma corrente alta por aqui. A diferença de potencial é pequena, mas a corrente é alta. Por quê? Porque esse metal é grande, é grossão. Então, o que o Ciberc fez foi uma coisa assim. Isso aqui é um termoampar. Então, aqui eu tenho cobre e aqui eu tenho alumínio. E eu posso submeter esse sistema a uma diferença de temperatura. Observe o seguinte, pessoal. Que aqui eu não fundi nenhum conto. Eu só apertei com um parafuso. Então, o que acontece? Metais diferentes têm níveis energéticos desses elétrons diferentes. Quando você junta um metal com o outro, nesse momento da junção, aparece uma corrente. Elétrons mígono de um metal para o outro. E, rapidamente, esses níveis de elétrons se igualam. E aparece uma barreira. Essa corrente não continua indefinidamente. Aparece uma barreira que impede desses elétrons pularem agora, depois de um determinado tempo que eu uní elas. Como é que eu vou vencer essa barreira? Provocando uma variação de temperatura. Então, quando eu aqueci isso aqui, eu dei energia para esse sistema e os portadores pularam essa barreira e apareceu uma corrente e aparece uma diferença de potencial. Então, o experimento que o Ciberc fez foi um experimento desse tipo aqui. Eu tenho aqui um recipiente de isopor. Eu vou colocar o meu termopar aqui dentro. Vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui. E vou colocar uma bússola aqui. Vou colocar uma bússola aqui. E vou alinhar isso aqui. Está aqui. Então, a minha bússola está aqui dentro. Está alinhada pelo campo da Terra. Não tem corrente aqui. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou jogar nitrogênio líquido aqui dentro. O nitrogênio líquido está a menos 196 graus. Então, essa junção aqui vai estar à temperatura ambiente. E lá de dentro vai estar próxima da temperatura do nitrogênio líquido. Vamos ver se aparece uma corrente que é capaz de defletir a bússola. Então, eu tenho nitrogênio aqui. E eu vou jogar aqui dentro. Vou colocar só um pouquinho. A minha bússola está defletindo. Olha. O norte aqui dela já está assim. Está indo. Então, esse experimento foi o experimento que o Ciberc fez. Agora está passando uma corrente aqui que é alta para caramba. É uns 4, 5 amperes para provocar essa deflexão na bússola. Vai deixar a agulha da bússola nessa posição se eu deixar mais tempo. Então, o que está acontecendo? Diferença de temperatura entre duas junções está fazendo com que apareça uma força eletromotriz que está associada a uma corrente. E é isso que está acontecendo aqui. E aí você pode dizer Pô, mas como eu vou fazer isso na minha casa? Eu não tenho nitrogênio líquido lá. Nitrogênio você só tem na universidade. É muito difícil você comprar. Então, eu tenho uma outra maneira que você pode fazer esse experimento. Eu vou tirar isso aqui. Eu montei um outro termopaque. Isso aqui é cobre. Um arame de cobre grosso. Tem mais ou menos uns 3 milímetros. E aqui tem um ferro. Então, aqui tem uma junção e aqui tem outra junção. Então, isso aqui é um arame de cobre e isso aqui é um arame de ferro. Ah, como é que você faz isso? Isso aqui você tem que enrolar e pedir para alguém ir com o maçarico e derreter só um pouquinho. Dá para ficar bem eficiente. Então, você vai em uma oficina lá e o cara derrete rapidinho e acabou-se. Então, está aqui o meu sisteminha e eu vou colocar a minha bússola aqui dentro agora. Vou colocar a minha bússola aqui. Está aqui. A bússola está alinhada pelo campo da terra. Não existe corrente passando aqui agora. As duas junções estão à mesma temperatura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aquecer uma das junções. Então, isso aqui é uma coisa fácil. A bússola você arranja e o cheiro também é fácil. Então, eu vou aquecer aqui. Olha o que vai acontecer com o meu termopar. A bússola está defletindo. E agora, tirei o... Vai voltar. A junção vai esfriando. Se eu aquecesse desse lado, a corrente ia circular em outra direção a bússola ia para o outro lado. Então, observe o seguinte. Isso aqui é uma bateria. Isso aqui gera energia elétrica a partir de calor. Quais são as aplicações que a gente pode usar esses termopares? Uma das aplicações, por exemplo, é utilizar ele com uma medida de temperatura. Então, você usa isso aí como sensor de temperatura. Isso aqui. Isso aqui eu posso correlacionar a diferença de potencial com a temperatura. Isso aqui é um excelente sensor de temperatura. É isso que se usa. Quando eu quero medir temperaturas mais altas, em que o mercúrio começa a evaporar, a termômetro de álcool já começa a evaporar, eu tenho que utilizar esse tipo de coisa. Então, isso é uma das aplicações do efeito SIBEC. A outra aplicação também está ligada com medida de temperatura, mas através da radiação infravermelha. Nesses fornos, onde se funde metal, a temperatura é altíssima. Eu não posso colocar um termopar lá dentro porque ele derrete. Então, como é que eu meço a temperatura de um forno desse? Eu faço o seguinte. Eu tenho um monte de termopares agora aqui, ligados em série. E aqui eu tenho uma superfície preta. E a radiação infravermelha do forno vem e aquece essa superfície. E aí aparece uma diferença de potencial. E eu sei que a intensidade da radiação infravermelha está ligada com a quarta potência da temperatura. Então, se eu sei a intensidade de radiação infravermelha, eu sei a temperatura. Aqui é um sisteminha desse tipo. São vários arames de cobre e de alumínio que estão em série. Você está somando as várias baterias para ter uma tensão um pouco mais alta, para ser muito mais fácil de você medir. Esse outro tipo de sensor aqui é um sensor comercial. Esse aqui tem 32 junções desse tipo. Quando a gente estiver fazendo nossos experimentos com a Arduino, eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui mede a temperatura através da detecção do infravermelho emitido por uma superfície. Então, isso é uma outra aplicação. E tem uma terceira aplicação, que é o seguinte. Quando você manda essas naves espaciais para lugares muito longe do Sol, quando é perto do Sol, não tem problema. Você usa esses painéis fotovoltaicos. O que é o painel fotovoltaico? É um painel que transforma energia luminosa em energia elétrica. E isso mantém a nave lá funcionando tudo direitinho. O problema é quando ela vai para um lugar muito longe do Sol, onde não tem mais luz do Sol. E toda a eletrônica precisa estar funcionando. O que o pessoal faz? Eles fazem um monte dessas junções aqui e colocam na nave espacial. Uma das junções vai ficar aqui. Vai ficar para o lado de fora da nave espacial. E a outra junção vai ficar dentro da nave. E dentro da nave existe um reator nuclear, onde a temperatura é altíssima. Então, dentro da nave tem um reator, que a temperatura é muito alta, tem uma junção lá dentro. E a outra junção está fora, está no espaço, que é muito frio. E aí aparece uma diferença de potencial. E isso é suficiente para carregar as baterias. O rendimento desse tipo de bateria é de 10%. A grande vantagem é que ela não tem parte móvel. Então, não tem nada que possa quebrar lá no espaço. É só junções, que podem ser muito bem feitas, mas não tem problema. Então, essas naves que vão para lugares muito longe do sistema solar, elas são alimentadas eletricamente por um sistema de vários termopares. Onde um termopar está no espaço e o outro, junção do termopar, está dentro de um reator nuclear que está no interior da nave. Então, existem inúmeras aplicações do efeito C-BEC. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Então, está aí. Muito interessante as demonstrações que ele fez e também as aplicações. Ficou bem claro as três aplicações da importância delas. A primeira é a que mais nos interessa aqui. A segunda é a medição na região do infravermelho. Hoje, muito comum por conta da pandemia da medição de temperatura das pessoas sem contato. E a terceira foi uma coisa que eu aprendi nesse vídeo é justamente como que se gera energia nessas naves espaciais que estão longe do Sol e que não tem mais a luz solar para gerar energia através de painéis fotovoltaicos. Então, utilizando o efeito C-BEC que o termopar nada mais é do que uma bateria. Desde que haja diferença de temperatura que entra entre as duas juntas. Então, o termopar se transforma em uma micro-microbateria nesse caso. E daí, dá para ver aplicações, por exemplo, de utilização de energia geotérmica, etc. Ou seja, sempre que houver uma situação em que você tem diferenças de temperaturas entre dois lugares, você pode usar um termopar para gerar energia a partir dessa configuração. Então, nós temos algumas características muito importantes relacionadas aos termopares. A primeira delas é justamente o efeito termoelétrico de C-BEC, que é esse que já acabamos de falar, vimos aí no vídeo, etc., que ocorre, então, circulação de corrente enquanto apenas existir a diferença de temperatura entre as duas junções. No momento que essa temperatura T1 se igualar à temperatura T2, cessa de haver aqui a corrente elétrica. Então, precisa ter ΔT entre as junções para ter a corrente elétrica. Segundo, é a chamada lei do circuito homogêneo, que a fim medida depende única e exclusivamente da composição química dos dois metais e das temperaturas existentes nas junções. O que isso quer dizer? Então, a fim só depende é o de T1 e T2. Se eu mantiver T1 e T2 inalterados aqui nas duas extremidades, mesmo que eu aqueça a parte intermediária dos fios a uma temperatura T3 ou uma temperatura T4, a fim não se altera. Por quê? Porque a fim só depende da temperatura nas junções e não nas temperaturas intermediárias nos fios e isso já dá uma aplicação prática dessa lei que a gente pode ter isso aqui está, por exemplo, medindo a temperatura lá dentro de um equipamento, aqui está conectado então ao dispositivo que vai medir a corrente elétrica e a fiação intermediária aqui pode estar em qualquer outra temperatura que isso não interfere na medida. A terceira característica importante que é a chamada lei dos metais intermediários ela diz que num circuito termoelétrico composto por dois metais diferentes a fiação produzida não será alterada ao se inserir em qualquer ponto do circuito um metal genérico desde que as novas junções sejam mantidas a temperaturas iguais o que isso significa? Então se eu continuo aqui com as duas extremidades a T1 e a T2 na mesma situação só que agora eu seccionei uma das pernas aqui de uns metais e inseri um terceiro metal mas se essa inserção aqui é feita preservando o metal original que chega nas extremidades isso não altera também a fiação então a aplicação prática dessa lei é que eu posso colocar por exemplo fazer a solda ou contato de latão por exemplo para interligar o termopar com o cabo de extensão de um outro material que isso não afeta a fã gerada então por isso que é chamada lei dos metais intermediários e a quarta característica é chamada lei das temperaturas intermediárias essa é a característica ou a lei que dá o princípio de funcionamento do termopar que a gente vai ver na semana que vem uma característica muito importante dele é que a junta de referência não precisa estar sempre a zero graus por exemplo eu posso ter a junta de referência em qualquer temperatura que eu consigo ter a utilização prática do termopar e vem dessa lei aqui então das temperaturas intermediárias que diz que a fã produzida em um circuito termoelétrico de dois metais homogêneos e diferentes entre si com as suas junções da temperatura IT3 ela é a soma algébrica da fã desse circuito às temperaturas T1 e T2 gerando uma fã E2 e a soma disso com o que? com a fã E3 gerada pelas temperaturas T2 e T3 vamos ver na figura 10 vai ficar bem mais claro o que isso quer dizer então o que que a gente tem se eu tenho então a temperatura T1 e T3 então a junta vamos supor que a junta fria na temperatura T1 a junta quente está na temperatura T3 isso gera então uma fã E1 essa mesma fã E1 ela é a soma das duas subfãs que nascem de dois subintervalos desse intervalo maior aqui ou seja se eu pegar um terceiro termopar agora que a junta fria continua no mesmo valor T1 e colocar a junta quente dele numa temperatura intermediária T2 então ele vai gerar uma fã E2 um terceiro termopar que agora eu mudei a junta fria para T2 e a junta quente a T3 gera uma fã E3 E2 mais E3 igual a E1 então isso é o que se chama lei das temperaturas intermediárias ou seja se eu tenho uma junta fria na temperatura T1 e a junta quente numa temperatura T3 essa mesma fã grandona aqui eu posso obter ela seccionando esse intervalo aqui em vários subintervalos aqui está em dois mas poderia ser mais de dois e somando a fã obtida em cada um desses subintervalos e a aplicação prática dessa lei vai ser justamente o que a gente vai abordar semana que vem que é a correlação entre fã e temperatura como que a gente faz a utilização prática disso da da correlação experimental entre fã e temperatura por quê? porque o princípio de funcionamento do termopar qual que é? a gente medir a fã e disso tirar a temperatura mas para evitar de todas as vezes a gente ter que fazer uma calibração existem valores publicados na literatura publicados nos livros que já tem tabelas de fã versus temperatura então a partir da medida da fã eu vou nessa tabela e sei qual que é a temperatura mas essas tabelas são construídas para um determinado valor de junta de referência ah mas se uma junta de referência não tiver nesse valor que foi construída a tabela daí a gente vai ver como que essa aplicação da lei das temperaturas intermediárias vai permitir continuar usando as tabelas existentes mesmo que a junta de referência esteja em qualquer temperatura no caso da aplicação é real então isso é exatamente o que se chama de correlação da fã em função da temperatura é que isso é que vai permitir a utilização na vida real do termopar isso a gente vai ver na próxima semana e para a gente concluir a aula a gente tem ainda um terceiro videozinho que vai mostrar alguns outros aspectos da da medição de temperatura também bastante interessantes a gente Hey guys, Paul here from TheEngineeringMindset.com. In this video, we're going to be looking at contact temperature sensors to understand the different types and the basics of how each one works. We'll look at the main types being the thermocouple, the RTD, and the thermistor. If, after watching this video, you want to learn even more about temperature sensors, then I recommend you head over to Danfoss Learning and check out some of their e-lessons. They have self-guided online courses that will take you deeper on both the technology and the theory behind temperature sensors. The e-lessons are absolutely free, so just use the link in the video description down below to head over to the Danfoss Learning site and create your account today. So how do we physically measure temperature? We all know we can measure temperature using a thermometer. This is a very basic design used for hundreds of years. It's simply a sealed glass tube which is partly filled with some liquid like mercury or alcohol. As heat is applied, the liquid expands and rises up the column. The height of the column is divided up and marked to correlate it with known temperatures. For example, water boils at 100 degrees Celsius and it also freezes at 0 degrees Celsius. So as the liquid expands and contracts, we can easily read the temperature. This method is easy for humans to use, but it's slow, it's not the most reliable or accurate, and we're pretty limited on temperature range. So we need a fast and accurate way to take digital temperature readings, which will allow computers and controllers to accurately monitor and autonomously control systems. So how can we take accurate digital temperature measurements? The oldest way to do this is to use a thermocouple. If you have a handheld temperature probe or even a multimeter which can take temperature readings, it's probably going to use one of these. But these are also built into solid cases like this. So it's here the thermopar, right? So it's here the thermopar, right? Na sua utilização mais próxima, em termos de princípio de funcionamento, os dois metais soldados, a junta quente, conectado aqui ao multímetro, então a junta fria, e aqui lendo ou a corrente ou a temperatura já, supondo então que aqui tem um mecanismo eletrônico aqui dentro que converteu de corrente para temperatura. Na utilização industrial, o thermopar tem esse aspecto aqui, mostrando aqui o valor da temperatura ou não, né? A depender se for um instrumento cego ou não. Então isso é um thermopar de utilização industrial em que os dois metais estão aqui dentro com uma capa metálica protegendo esses dois metais aqui. ...a much more rugged design. With a thermocouple, we connect two different metals together at one end and the other ends connect into a terminal block. Then we basically use a voltmeter to read the voltage difference between the two. The voltage here will be very tiny. So how does this work? Let's say we held a metal rod on our hand and placed the other end into a flame. We know that the rod will heat up and this heat will travel along the length of the rod and up to our hand. What's happening here is the heat is exciting the atoms and molecules which form the material structure. The heat causes the molecules and the atoms to vibrate. The vibration is so tiny that you can't feel it in your hand. The excited atoms will allow their free electrons to move more easily and they will move towards the cooler end of the rod. This only occurs because there is a temperature gradient a difference in temperature from one end to the other. So at the cooler end we'll have slightly more electrons than the hotter end. And as electrons are negatively charged we therefore get a slightly negative and positive charge ends of the rod. Voltage is like pressure. When we measure voltage we're measuring the difference or potential difference between two points. If you imagine a pressurized water pipe we can see the pressure using a pressure gauge. The pressure reading is comparing two different points also. The pressure inside the pipe compared to the atmospheric pressure outside the pipe. When the tank is empty the gauges read zero because it has nothing to compare. Both are the same pressure. Same with voltage. We are comparing the difference between one point to another. If we read across a 1.5 volt battery we get a reading of 1.5 volts. But if we try to measure the same side we wouldn't read any voltage. We can only measure the difference between two points. Coming back to the thermal couple if we connected two wires together and they were of the same material let's say they were made of copper and we applied heat to one end to create the temperature difference then the electrons would scatter and build up at the cold ends but they would build up in equal amounts in each wire because they are the same material. This means that they will both conduct heat equally and the temperature gradient is going to be the same. Therefore our volt meter wouldn't be able to measure any difference. However, if we connected two wires which were made of different materials let's say one was made from copper and the other one made from iron then the two metals would conduct heat differently so their temperature gradient will be different. That means the electron build up at the cold ends will also be different. So if we now connect our volt meter to this then we can read a voltage difference. So to make this into a useful tool we just calibrate it by testing the device against known temperatures and then we mark down the voltages generated. Then we'll use a formula to tell the temperature from the voltage. For this to work best we should submerge the cold junction into an ice bath. That way we get a voltage with a reference relative to 0 degrees Celsius or 32 degrees Fahrenheit. Remember I said that with pressure in a pipe we are comparing it against the atmospheric pressure outside. That's because we know the pressure outside the pipe it's atmospheric pressure. So for the voltage reading to be accurate we need to measure against something we know. So we use ice water because we know this temperature is constant at 0 degrees Celsius or 32 degrees Fahrenheit. This method is mainly used in science labs. However, this isn't very practical for most engineering applications. So instead to improve the accuracy we leave the cold junctions at an equal ambient temperature and then we compensate this difference by measuring the temperature of the connection and applying a formula to offset the error. To measure the temperature of the connection we often use an RTD temperature sensor which we're going to look at next in this video. This is also a fairly simple... So here now we'll enter another type of measure that we'll see the next week which is a measure of temperature based on the resistence. So here it was very clear in this part here that we're going to use de uma configuração semelhante aquela que o professor mostrou lá no outro vídeo, né? Aqui então dois metais vamos dizer cobre alumínio e cobre e aqui duas juntas uma junta imersa aqui em água em equilíbrio com gelo e a outra junta que a gente vai expor uma temperatura diferente dessa. Então é um uso prático que permite a gente medir essa temperatura aqui em referência a essa daqui e a gente vai ver depois então como que são montadas as tabelas que a gente tem disponível então de temperatura versus voltage, né? Por quê? Porque daí à medida que eu tenho essa tabela disponível eu meço a voltage e eu reconstruo e eu sei qual que é a temperatura do corpo em relação a essa temperatura aqui da junta fria. aqui o